Todos os partidos que resistem pela democracia, movimentos sociais, sindicatos, e eu dizia naquele momento que era mais uma das lutas que nós fazemos aqui em Viberão Preto ligado aos movimentos que fazem no Brasil inteiro. E eu dizia que tinha orgulho de lutar ao lado de vocês, continuo tendo orgulho de lutar ao lado de vocês. A cada vez que a gente vem aqui, é um orgulho estar do lado certo, do lado da democracia, do lado do trabalhador e da trabalhadora. A gente tem visto que essa reforma da Previdência não é uma reforma, é uma tentativa de acabar com a Previdência Pública, mas muito mais do que isso. A gente está vendo um movimento nacional de caráter neofascista e aliado ao grande capital financeiro dos bancos tentando acabar, na verdade, com a Constituição de 1988. A Constituição aponta para o Brasil um estado de bem-estar social, principalmente o seu tripé, a Seguridade Social, a Educação Pública e o SUS, que são esses três pés e esse governo que está aí agora, que é simplesmente uma continuidade do governo Temer, ou seja, uma continuidade no golpe, desde que derrubaram uma presidenta honesta, sem crime de responsabilidade, o maior erro que aconteceu na história desse país. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Esse descalabro para o fascismo começou lá. E eles querem destruir o tripé do estado de bem-estar social, a começar da Previdência Pública, e se eles conseguirem destruir a Previdência Pública, eles vão atrás do SUS e vão atrás da Educação Pública. É isso que eles estão fazendo. Um trilhão de reais, que é aquele cara de pau que hoje assume o Ministério da Economia, aquele cara de pau diz que tem que economizar um trilhão de reais para encher bolso de banqueiro. Um trilhão de reais, sabe onde ele quer tirar? 500 bilhões da Previdência, 250 da Educação, 300 do SUS. É isso que ele quer levantar um trilhão, para dar para o banqueiro. Porque é isso que o Brasil está caminhando. Os banqueiros são quem mandam no Brasil e agora de mão dadas com o neofascismo. E nós temos que defender a Constituição. Não só lutar contra a reforma da Previdência, mas lutar em defesa da Constituição de 1988, que é o que nos garante a democracia, que é o que nos garante as liberdades individuais, e é o que nos garante o estado de bem-estar social, que minimamente protege o nosso povo mais pobre, num país onde a desigualdade é pornográfica, para lembrar o que o presidente fez no Carnaval. Pornográfica é a nossa desigualdade social, como pornográfica é o presidente que está lá no poder, que coloca vídeos no Carnaval. Portanto, companheiros, para encerrar, eu queria dizer que há 16 anos sou professor. Há 16 anos sou professor da escola pública. Encontrei hoje aqui o meu professor Tonhão, que foi professor de História no Tomás Alberto, e disse para ele que ele foi muito importante na minha vida. Estou aqui hoje, Tonhão, por causa de você, que foi um grande professor. E os professores e os educadores desse país não podem aceitar o que estão tentando fazer. É o presidente, são os seus ministros malucos, e vem os seus representantes no Congresso, como aquela Joyce Hasselman, que tenta falar que no Brasil se aplica muito em educação, e que as pessoas, e que as avaliações da educação no Brasil são ruins, que primeiro, o professor não sabe ensinar, e segundo, que pobre não tem desenvolvimento cerebral. É isso que eles estão tentando dizer. E eles querem fazer o seguinte, eles não querem fazer com que o professor trabalhe mais 10 anos para se aposentar. Eles querem tirar o emprego do professor, é agora. Eles querem dizer que professor não é necessário. E pobre também não é necessário estar na escola pública. É isso que eles querem fazer. Então eu digo para terminar, para cada professor, para cada educador que está aqui, ou passando aqui no calçadão, que professor que tem dignidade com a sua profissão, professor que sabe da importância da educação pública para esse país, entra nessa luta contra esse governo fascista, contra a reforma da Previdência, e defendendo a Constituição de 1988, que esse é o nosso papel histórico. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo Jiménez.